Kelton Souza, boa noite mestre! Qual argamassa devo usar em piso cimento queimado para acertar porcelanato? Parceiro, não existe argamassa para acertar piso sob cimento queimado. Não existe, tá? O que a gente tem que fazer é o seguinte, primeiro, sob cimento queimado a gente tem que deixar ele abrasivo. Então você tem que lixar o cimento queimado antes de aplicar argamassa. Depois que você fez um lixamento com disco diamantado, rebolo diamantado ou máquina especializada, sabe aquelas maquinona grandona, aquelas lixas bem bravas mesmo? Tem que deixar isso rústico, aí você usa a C3, beleza? Gargamassa C3, quarto solite que eu indico e aprovo nas minhas obras, beleza? Mas não arrisca sentar por cima desse piso liso aí não, porque isso solta, hein? Isso é um veneno. Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários se tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui! Obrigado.